Eu quero essa, que deverá falar sobre o diálogo entre o embrião humano e sua mãe. Eu quero louvar nos expositores esse apego fiel e restrito ao tema da exposição, sem descambar, por exemplo, para a área jurídica, porque não é o momento de se falar juridicamente, de fazer sustentação oral do ponto de vista jurídico. Teremos uma audiência para isso, com sustentações orais de parte a parte. Então, a doutora Lilian Pinheiro Eça está com a palavra. É a terceira expositora, portanto, agora, doutora Lilian Pinheiro, é essa a terceira expositora do segundo grupo da manhã, que faz parte do bloco 1, que é contra as pesquisas a favor da ação direta de inconstitucionalidade. Antes falaram ao todo sete expositores do chamado Bloco 2, que é favorável às pesquisas e contra a ação direta de inconstitucionalidade. Esses grupos foram sorteados, foram divididos a partir deste posicionamento. O material de exposição, pendrive, etc. O ministro Carlos Aires. O nosso, a Cláudio, que é o nosso operador de computador, porque nós ganharemos tempo com isso. E lembrando que o grupo que falará por primeiro no turno vespertino, é exatamente este que está ocupando o último turno matutino. E, portanto, quem falou primeiro no turno da manhã, falará por último no turno da tarde. Bom dia. Peço desculpas por esse motivo, mas eu acabei tendo um trabalho, um contratempo aí do voo, por isso que me atrasei. Eu sou professora na Universidade de Bauru, Universidade Sagrado Coração. Sou pesquisadora em células-tronco na Unifesp, também na USP. Sou coordenadora de pós-graduação no SEU, sou diretora científica do Centro de Atualização em Saúde, sou presidente do Instituto de Pesquisa de Células-tronco. Eu vou ser rápida, vou me dirigir só a esse diálogo do embrião humano e sua mãe. Vou ser bem breve, porque nós falamos até agora sobre esse zigoto, onde realmente nós temos todo esse programa genético de todas as nossas características até o fim da nossa vida. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui hoje é de que não só já temos o programa desde a primeira divisão desse zigoto, como é muito importante lembrar também que além de já termos essa programação, esse embrião já se comunica com a sua própria mãe, através daquilo que a gente não enxerga, né, macroscopicamente. Mas nós enxergamos tudo isso através das nossas moléculas marcadas, que é a função que eu faço estudando os sinais de célula dentro do corpo da mãe. Então, diante disso, nós temos que nos lembrar que duas a três horas após a fecundação, nós temos a fecundação, o encontro do espermatozoide e óvulo. E esse embrião, ele já secreta substâncias para essa mãe. Então, como nós já vimos com a Cláudia, nós vimos que temos o zigoto, nós vimos duas células, já nesse momento onde nós temos essas duas células, começa a ter aqui, através dos vasos sanguíneos dessa mãe, substâncias que são secretadas e esse futuro, né, toda essa vida humana, todo esse programa humano já manda toda essa mensagem para o corpo dessa mãe. A mãe, ela recebendo essas substâncias, ela vai ter substâncias, ela vai ter mudanças hormonais. Que substâncias seriam essas? Esse daqui é o vaso sanguíneo dessa mãe, onde ela vai estar recebendo as substâncias desse filho, que seria a conversa molecular entre embrião e mãe. E essas substâncias, elas vão agir dentro dessa célula, porque uma mulher é feita, é formada, nós todas, nós todos, por 75 trilhões de células. Então, já duas a três horas após o encontro de espermatozoide óvulo, essa conversa do embrião através das moléculas, através da secreção dessas substâncias, elas já vão começar a sinalizar 75 trilhões de células nervosas, musculares, da pele, do fígado, toda mulher já se prepara com essas substâncias, duas a três horas após, para o ninho, para poder receber esse embrião, que vai ser lidado no 14º dia em seu útero. Mas desde o primeiro momento, ela já prepara o seu ninho. Isso é realmente a comunicação humana. Então, diante disso, essa progesterona vai lá e ela altera já todo esse programa, todos os genes das 75 trilhões de células dessa mãe, duas a três horas após a fecundação. Está aqui. O que será que isso influencia? Se já duas, três horas depois, ela já vai secretar substâncias, esse embrião já secreta substâncias para o sangue dessa mãe, o que será que isso vai influir? Então, nós antes temos que ver que nós temos, nós todos temos o sistema nervoso, que é o mais evoluído de todos, onde ele, através de íons, carga elétrica, ele vai exatamente mostrando aquilo que nós conhecemos que é o nosso impulso nervoso. Então, vejam, através desse desenho, através desse esquema, que nós temos o que? Composição de moléculas que formam, né, essas moléculas todas carregadas eletricamente, faz o que nós estamos fazendo aqui, olhando um para os outros. Então, mostra todo o nosso impulso nervoso, mostrando que vai secretar substâncias para 75 trilhões de células dessa mãe. E para que eu estou mostrando isso? Porque nós sabemos que dentro dessa corrente, nós ainda temos o que? Encontro de um neurônio, de uma célula nervosa para outra. E aí, nós temos, já foi detectado, identificado desde 1900, pelo menos 100 substâncias, 100 neurotransmissores, onde esse efeto, duas a três horas após a fecundação, ele já vai interferir nessas sinapses, nessa corrente elétrica, nesse corpo da mãe, que é formado por 75 trilhões de células. Então, aqui tem isso que eu mostrei, que eu acabei de mostrar anteriormente, no movimento, onde nós temos a passagem do potencial de ação da corrente elétrica. Mas chega aqui, ainda tem 100 neurotransmissores, substâncias, proteínas, que estão sendo comandadas por esse embrião, desde que ele é formado através do encontro do espermatozoide óvulo. Então, vejam quantas moléculas ele já manda para essa mãe, para mandar informações, e ela preparar seu ninho. Ela fica com sono, ela fica com uma série de manifestações, para entrar em repouso, para poder se preparar e receber esse feto e esse futuro bebê. Então, está aqui o embrião, dialoga com as 75 trilhões de células da mãe. Tudo aquilo que eu mostrei, a partir do momento que começa a divisão, duas a três horas após a fecundação, nós vamos ter toda uma alteração no corpo dessa mãe, através das substâncias que foram mostradas e que realmente vai pegar todos os locais dessa mãe. Todo esse equilíbrio físico, psicológico, emocional da mãe vai ficar alterado na presença desse feto e dessas secreções de substâncias. Se eu pegar esse embrião e retirar do corpo dessa mãe, eu estou dizendo que eu vou pegar e tirar de forma abrupta. É a mesma coisa que se eu pegasse o nosso computador, que foi copiado do nosso cérebro, vocês sabem disso, e puxar e desligar, puxando o fio da tomada. Eu vou causar dentro dessa mãe um blackout total. E os efeitos colaterais para essa mãe? Depressão, por motivos moleculares, motivos de substância, aumento da taxa de morte por suicídio, consequência de depressão, e também por moléculas, aumento da fertilidade. Obrigada. Eu anuncio que a ministra Ellen precisa se retirar. Eu agradeço, em nome de todos, a presença de sua excelência. Vamos prosseguir com a doutora Alice Teixeira Ferreira. Segundo indicado, nesta papeleta, como nós chamamos, falará sobre o seguinte tema. É indispensável a utilização das células-tronco embrionárias na pesquisa. Louve-se, em cada expositor, o didatismo, esse cuidado de ilustrar suas exposições com gráficos interessantíssimos, muito claros. E eu estou aqui, como se fosse um secretário, fazendo uma ata para entregá-la a cada um dos ministros da Suprema Corte. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que o Supremo Tribunal Federal nos deu para expor aqui a nossa posição a favor da pessoa humana. Eu sou médica da professora da Escola da Universidade Federal de São Paulo. Sou coordenadora, dentro da minha universidade, de estudos pré-clínicos com células-tronco adultas. E trabalho na biologia celular e molecular, do qual eu sou uma das professoras orientadoras. Bom, aqui eu acho que já viram, né, que células-tronco embrionárias, elas são aquelas células que são retiradas mecanicamente do embrião humano ou de animal com 5 a 6 dias na fase de blastocisto, né. E as células-tronco adultas são encontradas em todos os tecidos e órgãos de corpo depois dessa data. Acho que já muito se mostrou a respeito disso. Bom, aqui eu estou mostrando um embrião humano que é estourado para se recolher as suas células embrionárias que se encontram em vermelho. Obtém-se no máximo umas 150 células. O que aconteceu nos Estados Unidos, muitos pais, ao verem essas fotos, pais de embriões congelados, eles desistiram de ceder os seus embriões para pesquisa. 60% deles. E para por esse fato, alguns desses pais optaram por novas tentativas de gestação ou dispuseram os seus embriões para adoção. De modo que aqui os senhores estão vendo crianças que provieram de embriões congelados. Tem crianças de embriões congelados até 17 anos que resultaram numa criança saudia, como vocês estão vendo aí. E esses pais aqui têm uma característica interessante, porque eles, vendo aquela foto anterior, eles foram corajosos o suficiente para adotar esses embriões excedentes que deram essas crianças. Corajosos por quê? Porque o congelamento pode levar, como já foi falado aqui, à malformação. No Brasil, vocês provavelmente devem ter tomado conhecimento em maio de 2005, do nascimento dessa menina que foi gerada de um embrião congelado por 6 anos. Então, não é questão de possibilidades técnicas mais desenvolvidas nos Estados Unidos do que aqui. Bom, então, o que eu concluo é que não há certeza científica de que os embriões congelados há mais de 3 anos seriam inviáveis. Por outro lado, no mundo todo, e mesmo na minha própria experiência com embriões de com amandongo, não se tem resultado positivo algum com o uso de células tronco-emilionárias. Aqui temos a tabela do Dr. David Prentice, que está datada aqui de 17 de junho de 2005, mostrando as aplicações de células tronco-emilionárias de células tronco-emilionárias de células tronco-emilionárias. São um total de 70. Se consultarem hoje, são 75. As justificativas para o uso de células tronco-emilionárias foram dadas aqui, já foram ditas. Seriam indispensáveis para se conhecer a fisiologia da própria célula-tronco. São pluripotentes, ideais para o tratamento de doenças genéticas e degenerativas. Ampliariam o conhecimento das células tronco-adultas. Bom, eu vou mostrar agora uma série de evidências, evidências científicas, de que essas afirmações não são verdadeiras. Essas afirmações estavam baseadas naquele modelo que nós temos ali em cima, que eles dizem. No começo nós temos uma célula-tronco, que ela pode ser caracterizada por esse tipo de divisão. É uma divisão assimétrica. Ela origina uma célula igual a ela e a outra parte ou outra célula pode começar a se diferenciar. E nesse modelo existe a afirmação de que esse processo não é reversível. Mas acontece que temos agora, atualmente, muitas evidências de que o processo embaixo é o verdadeiro. Então existe a possibilidade da célula parcialmente diferenciada, ou mesmo totalmente diferenciada, voltar para trás, e assumir características de células pluripotentes. Características de células embrionárias. Então, em 2006, surgiu esse artigo em animal. Foi a primeira demonstração comprovada de que eu poderia transformar células-tronco adultas em células embrionárias, com características embrionárias. Então já começa a surgir a evidência de que aquele segundo modelo é verdadeiro. Então, isso aqui também foi demonstrado logo em seguida, na Califórnia, em Varne, pelo doutor Francisco Silva. Em que ele pega, então, essas células que estão apontadas aí, que são chamadas de espermatogônias, que são células germinativas masculinas do testículo, e que ele conseguiu fazer com que elas tomassem características de células embrionárias. Isso em animal. Isso foi, mostrei em animal. Mas o doutor Francisco Silva conseguiu isso em seres humanos. O que significa isso? Significa que eu posso agora fazer um autotransplante de células embrionárias humanas, se o indivíduo for homem. Eu recolho as suas espermatogônias, reverto elas para o estado embrionário, tenho elas em estado embrionário. Então, pluripotentes, que se multiplicam bastante, que é uma das características da célula embrionária. E posso, então, tê-las em número suficiente para tratar qualquer doença degenerativa. Isso diríamos no homem. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a característica dela ali em cima. Vocês estão vendo que ela é parecida com aquelas células que a doutora Cláudia mostrou? Aquelas neuroesferas, que são células embrionárias. Aquelas ali são células embrionárias. E vocês veem o sucesso em retransformar essa célula em qualquer tipo de célula, que ela é pluripotente. Embaixo, vocês veem ali uma fibra cardíaca que veio proveniente dessa célula. E ela é uma célula, não é só com a cara de fibra cardíaca, ela é funcional. Porque ali em cima vocês veem o registro da atividade elétrica característica de uma célula cardíaca. E as mulheres? As mulheres também. Nós podemos pegar essas células que a gente chama de orgônias e também reverter as para o estado com característica embrionária. Multiplicá-las e também na mulher, em caso dela ter alguma doença degenerativa, ela pode ser, então, implantada nessa mulher para recuperar as células perdidas. Porque elas também têm alto potencial de pluripotência. Então, no homem e na mulher, nós tivemos que as células germinativas feminina e masculina, que são células já diferenciadas, e que nós revertemos, então, para as células com característica de células embrionárias pluripotentes que podem ser, então, utilizadas na medicina regenerativa. Então, o doutor Francisco Silva, ele é o vice-presidente de uma firma no Ivarne, Califórnia, Prime Cells. Então, agora a gente vê a consequência de a gente não dar muita bola para as células-tronco. Porque agora, nesse caso aqui, nós temos que comprar essas células com caráter embrionário que ele obtém das células germinativas masculinas. Vocês veem que ele tem linhagens para recuperação do coração, para recuperação da cartilagem, para recuperação do osso, para recuperação da pele e para recuperação do nervo. Outro trabalho muito interessante que foi feito foi o estudo dessas células-tronco-vermelhas que vocês veem ali na pele. A nossa pele é renovada cada 55 dias. Quer dizer que daqui 55 dias a minha pele é totalmente diferente da que eu tenho agora. e esses autores, eles estudaram quais são os fatores que regulam a diferenciação dessas células-tronco-adultas e quais são aqueles fatores que são importantes para a sua proliferação. Isso daí foi muito importante. Por quê? Porque a doutora Graziella Pellegrini, em Veneza, na Itália, ela consegue, com esses fatores, fazer esse pedaço de pele que vocês estão vendo aí, que tem 20 cm² e que é muito importante para ela quê? Para transplante em queimados, certo? E mais, ela também associou isso daí, à terapia gênica. Então, ela tem uma doença chamada epidermole esbulhosa, em que falta uma proteína que cola a epiderme na derme e ela introduz para um vetor. Nessa cultura de pele, o gene que vai produzir essa proteína que está faltando. E temos, então, que ela resolve a epidermole esbulhosa. Quem nunca ouviu falar, é uma doença parecida com fogo selvagem. E vocês estão vendo, nas fotos abaixo, que tem-se uma recuperação integral. E para ter essa recuperação integral, é muito importante o tamanho, né? Então, daí, a preocupação que ela teve para desenvolver esses... conhecer esses fatores dessa célula tronco adulta que é encontrada no folículo piloso. E mais uma coisa. Para fazer esse... ela fez um extenso e intenso estudo pré-clínico em animais. levou dois anos para o comitê de ética italiano dar permissão a ela para fazerem humanos. E eram células tronco adultas. E ela... o instituto dela gastou 500 mil dólares para conseguir essa permissão. Outra coisa que foi sensacional. Foi que da ponta da cauda desse camundongo, com esses quatro fatores, se conseguiu fazer o quê? Pegar uma... não uma célula tronco adulta, mas uma célula qualquer, diferenciada. E transformá-la em células com caráter embrionário. Então, vocês veem ali, né? As colônias de células, né? Parecidas com aquelas de células tronco embrionárias, na parte de cima. E que aqui ele está mostrando que pode transformar em músculo liso, que é das artérias. E pode ser transformado também em célula nervosa. Então, aqui com maiores detalhes. Nós temos, então, embaixo, como é que é uma célula adulta, já diferenciada, que vai se transformar nessas células que estão aí em cima, com característica embrionária. Então, nós estamos revertendo o processo. E mais. Vocês veem ali o crescimento. A curva de crescimento é idêntica à curva de crescimento numa célula embrionária. E, aqui embaixo, nós temos os planos futuros. Que não é somente para o tratamento de doenças neurodegenerativas, né? Ou infarto, ou fígado, e mesmo diabetes. E que pode ser, então, utilizada para transplante, autotransplante. E uma coisa mais importante ainda. Nós podemos estudar essas células para testar remédios. E conseguir, para o paciente, um tratamento personalizado. Sem efeito colateral. Agora, vamos entrar na bioengenharia. Esse senhor, o McGuck, ele pegou as células do cordão umbilical, fez elas passarem para o... Através daquele aparelho lá, que a gente chama de bioreator, ele conseguiu passar com que essas células, tronco, do cordão umbilical, se transformassem em células de fígado. E mais, ele fez uma cultura tridimensional. Não uma cultura plana, que é o normal. E que a gente vê que a partir da terceira semana, tem uma queda que é devido ao quê? A organização dessas células numa estrutura tridimensional. Então, nós estamos caminhando para quê? Para fabricar fígado a partir do quê? De célula tronco, de cordão umbilical. Essa é a minha área. Eu me interesso, como a doutora Líria já mencionou, estudar sinalização nas células. Então, aqui eu trago um exemplo da importância que a gente tem também de conhecer esses fatores que são responsáveis pela divisão e pela multiplicação, né? E pela proliferação das células. Então, nesse caso aqui, nós estamos vendo um... Verificou-se que essas células azuis, que constituem epicárdio, elas produzem dois fatores que são muito importantes para a constituição do coração. WNT5A e o IGF1. E esses fatores, eles produziram aí um camundongo em A, que tem um defeito, em que falta... Esse epicárdio não produz esses fatores. Então, o que eles fizeram nesses camundongos? Esses camundongos são abortados no 13º dia, porque não tem mais coração. Está aquele coração escangalhado ali. Então, o que eles fizeram com a rata... A rata não, a camundonga grávida? Eles injetaram esses fatores na barriga dela. E vocês veem ali embaixo, à direita, que o coração desses fetos, que deveriam ter sido abortados no 13º dia, recuperou-se parcialmente. Então, nós estamos tratando de uma doença que é genética, porque esses bichos não tinham um determinado fator, e nós estamos simplesmente substituindo os fatores necessários para o seu desenvolvimento. O nosso organismo todinho tem células-tronco. Então, aonde eu estou querendo chegar? É que, mais futuramente, nós não vamos nem precisar de célula-tronco. Basta a gente ter o conhecimento dos fatores que vão agir sobre as células-tronco que nós já temos no nosso organismo, para que elas trabalhem direitinho e nos recuperem de alguma doença degenerativa. Agora, esse ano, já descobriram, por exemplo, esse fator aqui, que é timosina, que no coração, vocês veem aquelas células verdes, é novamente o epicárdio, ela produz esse fator aí, que é responsável pela formação dos vasos dentro do coração. E, mais sensacional ainda, eu sugeriria, então, para os que estão preocupados em usar a célula-tronco embrionária de imediato para tratar doenças quaisquer, buscarmos, agora, células-tronco com caráter embrionário no líquido amniótico. O que é o líquido amniótico? É aquele líquido que sai quando rompe a bolsa da mulher quando ela vai dar luz. E ali, em vez de a gente perder aquele líquido, vamos aproveitar e pegar essas células-tronco embrionárias. Quer dizer, nós já estamos com diferentes maneiras de obtermos células-tronco com característica embrionária e é só pôr a mão na massa. Então, aqui, nesse trabalho, vocês veem que ele, na parte do sistema nervoso, eles injetaram esse célula-tronco desse líquido amniótico em cérebro de camundonco. E vocês estão vendo que no ventrículo lateral aparecem essas células, no hipocampo também, assim como no terceiro ventrículo e no bulbo olfativo. Então, para os senhores neutrologistas aí, fica a sugestão de vamos mexer com essas células-tronco que, afinal de contas, esse líquido amniótico é jogado fora. Vamos aproveitá-lo enquanto...